Aí de repente achei um local para comer, era o Punto de Gringo, achei que era maravilhoso, tinha um velho na porta brigando com todo mundo, mas achei aquele velhinho deve estar fazendo sacanagem, aí pedi um filé mignon, o filé mignon parecia aquela carne, era um lagarto, sabe aquele lagarto que passa na onde que passa aquele lagarto? Na onde? No planeta selvagem, puta que, aí comi aquele lagarto, aquela desgraça, a conta deu tão alta que eu até hoje não tenho dinheiro para pagar luz, não tenho dinheiro para pagar água nem condomínio, não sei o que eu faço, e o velho dizendo que ia matar todo mundo, o velho tinha 92 anos, dizia que lutava, tudo que era coisa marcial, que coisa louca, nunca passei a um louco desse.